Música Demorou em Malote Me desculpa senhor, o trânsito tava ruim Continuando então, vamos fazer uma ação ao banco central E para o plano dá certo E precisamos de um refém e arma de grande porte As armas já temos E o refém na equipe dos Tressali vai ir pegar E o Malote Exim vai ir pegar o cartão de acesso Entendido? Entendido senhor Tu comprou o senhor? Sim, comprei, vamos E a equipe do Hiro confirmou que tá com o refém E iremos agora no banco Porque a noite tem menos pessoas Tudo bem então Demorou um pouco E finalmente já estamos com o refém E esse refém tá colaborando Sim está Eita galera Olha o ouro Fala para ele que queremos fuga limpa Queremos fuga limpa Quantos segundos vocês querem? 5 tabum cara E posso ver o refém? Pode não E queremos a grana primeiro e depois o refém Traz ele aqui Eu vejo pelo vidro Pega o refém lá Manda o refém voltar Deixa vamos embora Já estou com o dinheiro Eita os coxa Tá vindo Só mete o pé malote Agora que eles não pega mais Aí galera A fuga foi dada Boa malote Tu é 10 Agora tamo rico Ae galera E fugimos hein E fugimos Mas um monte foi jogar no Vasco É isso galera Valeu por assistir E deixa seu like Tchau 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 Tchau